Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Hoje nós voltamos com Red Dead Redemption e a localização de mais lugares secretos, mistérios, enfim, esse tipo de coisa dentro do jogo, né? Já deixa o seu like que muito ajuda o trabalho que eu faço aqui. Se você ainda não é inscrito do canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho pra não perder nada, beleza? E vem comigo no vídeo de hoje. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje, neste vídeo em específico, né? Eu quero mostrar pra vocês a localização de uma caverna, tá? De uma caverna secreta. Eu só vi alguns detalhes sobre ela. Não vim procurá-la no jogo antes de gravar. Tá sendo a primeira vez com vocês. Então dá uma olhada aqui no lugar exato onde ela fica no mapa pra gente descobrir junto, tá? Então vamos lá. Descobri não, né? Pra gente dar uma espiada juntos pela primeira vez. Então, beleza. Chegando aqui, ó, bem nessa região, nesse aglomerado aqui que tá no desenho, ó, nós temos algumas montanhas. E dentro dela, algo que nos espera. Vamos lá. Só vim por esse cantinho que nós já vamos de frente com uma fenda, mano. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Volta. Isso é importante. Mano, é aqui mesmo. Olha só. Não me perguntem o que é, o que significa, tá ligado? Mas, ó, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estátuas, mano. Sendo sete delas em pé e uma no meio. A gente olha... Opa! Inspecionar. Peraí, peraí. Vamos dar uma olhada primeiro aqui, ó. Nas estátuas, né? Elas estão com posições diferentes no dedo. Esse aqui tá mostrando o dedo pra gente, ó. Sacanagem, ó. E tem isso aqui também, mano. Inspecionar. Vamos dar uma olhada. Ah, ele vai desenhar. Tá. E aí, mano? Ah, é um puzzle mesmo, velho. É um puzzle. Nada? Sei lá, vamos fazer essa daqui também. Ô. Nada. Ué. Ué. Não sei, mano. Não faço ideia, velho. Não dá pra desapertar, ó. Não dá pra desapertar, mano. Bom, então eu acho que tem que apertar tudo, né? Todos. Olha só. Nada. Falta, acho que uma só, né? Duas, acho. E aí. E aí. E aí, mano. Nada. Nada Não, mano Tem alguma coisa aqui E eu certeza que eu apertei em sequência errada Não é possível, mano Opa, 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 peraí, empurrar o quê? Ah, dá pra voltar Ah, então peraí, mano Peraí, peraí, eu vou voltar todo mundo Volta todo mundo Vai Vocês já sabiam desse lugar, pessoal? Comenta aí no vídeo, tá? Ah, volta 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 todo mundo Volta você também E volta você também Deixa eu dar uma olhada nessas estátuas Tem rosto Detalhe pode ser a mão também, né? Ó, vou começar pra você Que tá mostrando o dedo pra mim, mano Você Nessa do meio não tem nada pra interagir? Acho que não Você Você Tá Nada Mano Mano Cara, eu não faço ideia, na moral E aqui não tem nada, ó Por aqui não tem nada também Mano, é alguma coisa com os braços ou dedos, tá ligado? Mano Deve ter uma sequência específica Deixa eu ver Dedo, mano Dois dedos Um dedo Três dedos Quatro dedos Três dedos também Puta Puta, aqui tem dedo pra caramba Opa, opa, opa Opa Mano, eu ouvi alguma coisa Foi aqui você? Foi você? Opa, foi você? Ali embaixo, mano Olha lá, olha lá Ali embaixo Caraca, velho Olha aí, pessoal Olha aí Três barras de ouro Pra vocês pegarem, ó Pô, mano Valeu Valeu, 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 valeu Valeu o maninho que passou, né Por e-mail A A localização Tal Falou, né Que tinha alguma coisa na caverna Tal, mas Eu acho que nem você sabia Que dava pra fazer isso aqui, né Ou você não me falou, velho Agora, o que que eu fiz aqui? Eu não sei Ó, eu apertei Deixa eu ver Essa daqui Tentar ver o que que elas tem em comum Tá ligado? Dois dedos Dois dedos Depois eu apertei Essa daqui Tem três, quatro dedos Um braço Essa daqui Aqui Ah, já sei 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 Bom, não sei se é isso, né Mas se tem uma coisa que as quatro Quatro? Foram quatro? Acho que foi quatro Elas tem em comum É No braço direito Não tem o dedão Ó Nesse braço direito, ó Não tem o dedão Ó Essa daqui tem Não apertei, ó Não tem o dedão No braço direito Aí eu apertei Ó Não apertei Não, mano Mas essa daqui tem Ó Essa daqui tem dedão Essa daqui Perdão Essa daqui não tem dedão No braço direito E eu não apertei Mano Eu achei que era esse lance do dedão, pessoal Ah, é isso mesmo, ó Não tem dedão do braço Ah, mas Não sei, velho Agora fodeu Porque essa daqui também não tem E eu não apertei Ó, sei lá A sequência é essa, ó Aperta em esse Beleza? Que fica mostrando os dois dedos do meio pra você Pula um Aperta esse Aperta esse Pula um Aperta esse É isso, mano Pô, da hora pra caramba Gostei Espero que vocês tenham curtido também Comentem aí Olha só Tá aí, mano Caverna secreta Né não? Bom Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem no vídeo Se já fizeram Se não fizeram Se faz sentido Isso que eu falei Ou se não Se o mistério é outro E eu Enfim Eu sei que eu já dei a resposta agora Né? De quais apertar Mas ainda não entendi Eu tava achando que era o lance do dedão Porque eles não tinham Mas enfim Não é Sei lá Comenta aí Beleza? Não se esqueçam de seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Tô te esperando lá Também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau Tchau